Aos amigos que têm em moto Ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor Andamos sempre a sapar A sapa, a sapa A sapa roda no ar Ando a nuvem, ando o velho Toda a noite a sapar A sapa, a sapa A sapa devagarinho Anda tudo a sapar Mas a sapa é com jeitinho Saio pelo norte fora Nós vamos nos divertir Tendo cuidado com o buraco Que é para não cair Quando a primeira afundo Ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor Andamos sempre a sapar A sapa, a sapa A sapa roda no ar Ando a nuvem, ando o velho Toda a noite a sapar A sapa, a sapa A sapa devagarinho Anda tudo a sapar Mas a sapa é com jeitinho Quando a primeira afundo Ficamos roda no ar Coladinhos ao nosso amor Andamos sempre a sapar A sapa, a sapa A sapa roda no ar Ando a nuvem, ando o velho Toda a noite a sapar A sapa, a sapa A sapa devagarinho Anda tudo a sapar Mas a sapa é com jeitinho A sapa, a sapa A sapa roda no ar Ando a nuvem, ando o velho Toda a noite a sapar A sapa, a sapa A sapa devagarinho Anda tudo a sapar Mas a sapa é com jeitinho E a sapa, a sapa Todo a sapar Amém